Pratica, praticante, praticante, praticante do amor A danada representa, ou não via sem vergonha Pra transar ficar melhor, ela fode fumando maconha Pode na onda, pode na onda, pode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda, fumando maconha Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda, fumando maconha Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um Quando nós ficar chapado, você senta num peru Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um Quando nós ficar chapado, você senta num peru Esse é o DJ Nano, tá? DJ Nano, só dá pra ela no caderno Pode na onda, pode na onda, ela fode na onda Pode na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda Ou na onda, ela fode na onda, fumando maconha Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um Quando nós ficar chapado, você senta num peru Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um Quando nós ficar chapado, você senta num peru E esse é o DJ Nano, tá? DJ Nano, só dá pra ela no caderno Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Vamos, vamos fumar um, vamos fumar um